Lá sabemos que se a gente reagir de boas as eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande via, tem que ter uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está aí, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos deles, vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo alemão, tem alguém perdido. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto e em eleições, tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. O mais claro do que está aí, mais claro, impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral, tem que, quem responde para a Sejúva, quem responde para a Força Márcia aqui, é botar o alvo escrito, pedir a UAB, a UAB vai dar credibilidade para a gente. A Polícia Federal dizia, com até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, top, que até o momento, dada as condições de se definir a eleição das eleições, são os crimes impossíveis de ser atingidas. O PSN cometeu um erro. Quando convidou a Força Márcia a participar da comissão de transparência eleitoral, cometeu um erro. Ele derrava. Para nós foi excelente. Ele se esqueceu que eu sou chefe do prêmio da Força Márcia. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá. Não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos de quando estamos aqui na Terra. A porra da liberdade. Mas, claro, impossível. Vamos ter que reagir. Porque os caras estão preparando tudo, mano. O problema é o primeiro duro. Na fraude. Vou mostrar como e porquê. Alguém acredita que em Faguinho, Barroso, Alexandre Moraes? Alguém acredita assim? Seguindo, levanta os braços. Acredita que eles vão por 200, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer. Essa cadeira aqui é uma cagada. Tem que estar comigo, uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil. Cagada no bem. Já bem claro. Como é que eu lembro, eles são os filhos.